Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este Parlamento. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradentes para os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já compõem a mesa de honra. Doutor André Luiz Maçano Marques. Doutora Renata Silvares França Fadel. Doutor Vito Marcelo Aranha Afonso Rodrigues. Ao desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, bienio de 20 barra 22, doutor Tiago Santos Silva. Do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Lúcia Regina Esteves de Magalhães. Convido ainda para fazer parte da mesa de honra deste Parlamento, meu querido amigo, excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador, doutor Ricardo Rodrigues Cardoso. Convido também, meu querido irmão secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Mitioni, representando o governador Cláudio Castro. Fazem parte ainda de nossa mesa de extensão, meus nobres pares, colegas, deputados, a deputada estadual Tia Ju, segunda vice-presidente deste Parlamento. Meu querido amigo, deputado estadual, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Rosenberg Reis. Também, meu querido amigo, líder de governo, deputado estadual, doutor Serginho. E o deputado estadual também, meu amigo de longas datas já, grande Sérgio Fernandes. Uma salva de palmas. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos um hino nacional que será executado pela banda de músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sobre a regência do subtenente PM, Isaías Moreira Júnior. Já deixo, desde já registrado, meu agradecimento a todos os integrantes dessa maravilhosa banda da Polícia Militar. AEPES ANÇO AEPES Amém. 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 Deputado estadual Sérgio Fernandes, que eu já saldei aqui anteriormente. Deputado estadual Renato Miranda. Deputado estadual Douglas Ruas. Deputado Valdeci também, estava aqui agora conosco atrás. Querida Flávia Aguiar, chefe de gabinete representando o deputado Dionísio Lins. nosso ilustríssimo doutor Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça e ex-procurador-geral por diversos anos do Estado do Rio de Janeiro meu querido amigo, também deputado licenciado e secretário hoje de Habitação do Estado, Bruno Dauaire Elisabeth Barreto, procuradora de Justiça no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Leandro Portugal, vereador de Niterói Alberto Flores Camargo, promotor de Justiça do MPRJ doutor Eduardo Gussen, aqui é a brilhante a nossa noite também, nosso ex-procurador de Justiça do Estado meu querido amigo e eterno deputado Marcelo Cabereiro, está sentadinho ali também nosso grande doutor Eduardo da Silva Lima Neto, também subprocurador-geral de Justiça de Administração do Ministério Público, na gestão do doutor Luciano Matos Adilson Farias, meu subsecretário, meu amigo pessoal da Casa Civil Jonas Gondim Espírito Santo, vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB Nicola Michoni, que compõe a mesa aqui ao meu lado, representando o governador Cláudio Castro nosso procurador-geral do Estado, doutor Bruno Dubê doutor Luciano Bandeira, meu eterno e saudoso presidente da OAB RJ desembargador doutor Luiz Sveiter, nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça muita honra tê-lo aqui em nossa casa Alexandre Aguilar, presidente da OAB Subseção Leopoldina doutor Paulo Assede, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, meu conterrâneo Mônica Sardas, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro doutor Luiz Felipe Francisco, também desembargador do nosso Egrégio Tribunal de Justiça desembargador Antônio Iloísio Barros Bastos, também do nosso TJRJ desembargadora, querida amiga doutora Renata Cota aqui na casa presente também doutor Paulo Wunder, também desembargador do nosso Tribunal de Justiça desembargador Eduardo Abreu Biondi está ali sentadinho, também é um prazer tê-lo aqui na casa meu eterno deputado, desde a Constituinte, meu saudoso Corregedor Noel de Carvalho sentadinho ali também conosco deputado Paulo Ramos, também aqui na casa desembargador Cláudio Melo Tavares também que abrilhantou sendo presidente do nosso TJRJ desembargador doutor Ricardo Alberto nosso grande líder do município de Rio Bonito doutor Elizabeth José Barreto procuradora de justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro doutora Grácia Monteiro Barradas presidente da OAB do Meia Luiz Magalhães, meu querido amigo presidente do DRM general Lima Gil, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Leste desembargador Cairo Ítalo França Davi nosso querido amigo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drabler Abelardo Tenório, presidente da OAB em Belfor Roxo Marcos Alcino, presidente da 11ª Câmara de Direito Privado meu querido irmão eterno deputado e líder de governo Marcio Pacheco hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vejo aqui também nosso excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Zeraldo aqui conosco, doutor Robson, nosso procurador-geral da casa e tantos outros amigos que me perdoem aqui se não os citei porque eu estou ainda olhando aqui e tentando avistá-los e me perdoe qualquer falha aqui de quem está colhendo os nomes de quem chegou na casa mas sejam todos bem-vindos muito obrigado por essa noite aqui nessa casa emblemática e quero encerrar os cumprimentos agradecendo a presença da minha esposa Manoela de Tati e esposa do meu companheiro Nicola Micione e assim um cumprimento cada mulher presente aqui nesse plenário eu gostaria de uma maneira muito singela aqui no Palácio Tiradentes querido presidente, desembargador Ricardo Cardoso dizer que primeiro Marcio Pacheco é uma honra muito grande poder fazer uma sessão nesse Palácio que eu acho que é emblemático e que mora no coração de cada parlamentar que compõe a Assembleia Legislativa do Estado a gente sente muita saudade daqui, Vitor Junho de tantos debates acalorados de tantos momentos históricos que essa casa passou e por isso a gente tem tentado nessa nova gestão trazer de volta a importância desse Palácio não só para o Poder Legislativo mas para todo o povo fluminense então, com poucas palavras apenas agradecer a presença de cada um de vocês de cada graciado que compõe essa mesa aqui dizer, como insisto sempre em cada cerimônia querido Pedro, meu vice-presidente que eu tenho a honra de presidir que eu estou, deputado estadual com muito orgulho e enquanto estiver nessa função e agora escalado pela maioria da vontade dos meus pares para ser o representante de vocês presidindo essa casa muito feliz de presidir essa cerimônia de perto de tantos desembargadores competentes que hoje compõem o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e dentre esses poder rever amigos como o meu amigo André Marques que eu posso dizer assim mais à vontade porque a nossa amizade vem da advocacia muito tempo em Caxias atuando, né Rosenberg? Então, é muito bom poder voltar aqui te ver na condição de um representante do povo no Tribunal de Justiça do Rio doutor Vitor Marcelo, a quem posso falar da mesma forma nosso querido Tiago Santos com quem tive o privilégio inclusive, doutor Serginho de dividir o meu gabinete por um tempo quando eu cheguei aqui ainda debutando nessa casa então, assim, pessoas que me fizeram aprender muito, né e chegar ao ponto que eu cheguei de uma maneira tão rápida que eu nunca esqueço de agradecer primeiramente a Deus e depois a cada colega que me ensinou então, assim, muito bom estar aqui nessa noite de festa querida desembargadora Renata podendo homenageá-los né, entregar esse título que aqui para o Poder Legislativo do Estado do Rio é, sem dúvida o maior título, a maior honraria que essa casa poderia oferecer a vossas excelências então, muito feliz e tenho certeza que vocês fazem juiz a envergadura dessa comenda muito obrigado mais uma vez quero saudar também em tempo a doutora Eunice nossa querida presidente da Amaerj se faz presente aqui na casa também nossa grande amiga aqui ela é primeiro? isso representando a todos os deputados da mesa de aula já chama ela agora gostaria de convidar representando todos os membros de extensão da mesa dessa dessa homenagem de hoje a minha querida vice-presidente Tiaju para fazer o uso da palavra por favor boa noite a todos e todas olha já começando a quebrar o protocolo que é típico meu mesmo de quebrar um pouco o protocolo os meus colegas me encubiram de falar por todos eles agora tá gente ninguém tinha me avisado não só avisaram agora mas eu me sinto muito honrada e agradeço aqui de antemão quebrando o protocolo aos meus colegas por me permitir falar por eles também em nome deles senhoras e senhores presentes nosso presidente Rodrigo Bacelar todos os membros que ocupam né as cadeiras de honra neste momento todos os homenageados que eu quero citar nominalmente porque eu estava incumbida só de falar das duas mulheres na mesa mas nós temos aqui hoje como já foi citado né o senhor Nicola que é secretário chefe da casa civil quero parabenizar a vossa excelência o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso o excelentíssimo e queridíssimo eu vou me me atrever a fazer isso hoje na sua homenagem é uma é uma honra é tê-lo aqui nesta casa e vê-lo sendo homenageado e incumbiria do discurso a vossa excelência o nosso querido deputado Rosenberg Reis mas ele me pediu para estar representando a todos os deputados e aí vossa excelência será homenageado com muita honra e com muito mérito porque vossa excelência merece essa honraria a desembargadora Renata Silvestre França desembargadora Renata o que falava em vossa excelência né é uma querida amiga a desembargadora Renata é uma querida amiga minha e me encubiu de entregar essa honraria a vossa excelência o que muito me honra a desembargadora o desembargador Vitor Marcelo Aranhas Afonso que estava na incumbência do discurso o nosso querido deputado doutor Serginho representando também o deputado Jair Bittencourt que não está no momento mas que seria ele fazer essa entrega vossa excelência também é muito merecedor dessa honraria e muito nos orgulha e muito nos deixa felizes essa casa está honrando vossa excelência com esse mérito que vossa excelência merece muito o desembargador é do Bienio 2020 2022 o excelentíssimo senhor Tiago Santos que também está sendo homenageado hoje e o doutor Serginho estaria falando a respeito de vossa excelência mas me incumbiu estar falando por ele também estendo as mesmas palavras que disse para os demais desembargadores que vossa excelência é merecedor dessa honraria da casa a desembargadora a excelentíssima doutora Lúcia Regina que também muito nos orgulha de poder estar colocando entregando a vossa excelência essa honraria e vossa excelência é muito merecedora também desse prêmio eu gostaria de falar um pouco sobre e acredito que todas as excelências que vão ser homenageadas aqui estão sendo homenageadas que estão presentes nesse plenário vão estar felizes com o que eu vou estar falando assim como os meus colegas me incumbiu de estar aqui falando por eles e isso para nós é muito valioso por eu ser uma mulher ocupando o cargo de deputada estadual algo que outrora era muito difícil de se ver a representatividade feminina e eu quero aproveitar aqui externar os meus agradecimentos mais uma vez os meus agradecimentos muito obrigada mais uma vez ao presidente Rodrigo Bacelar por nos permitir estar ocupando o cargo de segunda vice-presidente na Assembleia Legislativa dando um crescimento imenso à representatividade feminina não só comigo sentada à mesa mas outras mulheres que também compõem hoje muito além do que a gente havia proposto de 30% vossa excelência ultrapassou essa cota e não só isso dá todo o mérito às mulheres e nos deixa ter vez e voz na verdade o presidente até permite que a gente meio que conduza as coisas não é presidente é claro com a permissão de vossa excelência mas eu quero agradecer aqui em público aproveitando a oportunidade mas senhoras e senhores eu não posso deixar de falar e ressaltar neste momento pedindo desculpa a todos os magistrados aqui homenageados a presença da mulher no judiciário no judiciário brasileiro o crescimento ao longo dos anos mais ainda ainda não vencemos a desigualdade de gênero na representação e na ocupação dos cargos de poder de acordo com os dados do conselho nacional de justiça de 2020 as mulheres representam cerca de 43% dos magistrados brasileiros o que indica a evolução em relação a décadas passadas quando a presença feminina era ainda menor no entanto o número de mulheres em cargo de chefia ainda é menor do que o de homens de acordo com o mesmo estudo apenas 27% dos tribunais brasileiros são presididos por mulheres apesar dos desafios e obstáculos enfrentados pelas mulheres no judiciário brasileiro a presença feminina tem contribuído para uma mudança na cultura e no funcionamento do sistema judiciário a presença de juízas e desembargadoras traz uma perspectiva mais inclusiva e sensível às questões de gênero e tem impacto na forma como as decisões são tomadas e aplicadas em resumo embora haja avanço na presença das mulheres no judiciário ainda muito a ser feito para garantir uma representação mais equitativa e justa de gênero e raça no sistema judiciário do nosso país por isso a importância dessa cerimônia hoje e aí a importância de eu ressaltar essas duas mulheres na mesa que eu tenho certeza em conhecendo vossas excelências e sabendo o histórico de todos que estão sentados nessa mesa de honra o quanto vossas excelências também aplaudem e favorecem a participação da mulher no judiciário embora a gente tenha tido esses avanços ainda precisamos crescer muito a relação entre o legislativo e o judiciário continuam a ser profícuas e eu como mulher me sinto representada também com a homenagem dessas duas mulheres magistradas desembargadoras não desmerecendo todos os homens que serão homenageados nessa noite mas as duas a doutora Lúcia a doutora Renata também representa esse lugar de fala que neste momento muito me orgulho e agradeço aos meus colegas por deixar ocupar porque nós mulheres chegamos para contribuir com os homens para sermos cada vez mais parceiras e trabalharmos por mais equidade de gênero o desembargador também obrigada por o cerimonial que trouxe aqui saudar também o desembargador André Marques que é homenageado pelo deputado Rosenberg Reis eu acredito que eu tinha falado eu esqueci me perdoe perdão excelência perdão eu olhei várias vezes para a excelência e esqueci ainda há tempo desembargador parabéns o deputado Rosenberg Reis me pediu para falar em nome dele também e faça essa saudação especial e como poderia deixar e esquecer vossa excelência olhei para vossa excelência sorri várias vezes e esqueci de ser o seu nome gente eu vou culpar isso e vou colocar a culpa no covid a covid fez a gente esquecer alguns nomes mas perdão mais uma vez a quebra de protocolo mas vossa excelência é muito merecedor e obrigado meu colega Rosenberg Reis por me permitir falar em nome de vocês também muito obrigada e parabéns a todos os homenageados nesta noite convido agora para fazer uso da palavra nosso excelentíssimo desembargador presidente do TJRJ doutor Ricardo Rodrigues Cardoso excelentíssimo senhor presidente da assembleia deputado e meu amigo Rodrigo Bacelar em seu nome eu saúdo a mesa e a todos os parlamentares aqui presentes excelentíssimo doutor Nicola Micione aqui secretário chefe da casa civil aqui representando o governador Cláudio Castro e em seu nome eu saúdo todas as autoridades do executivo excelentíssimo senhores e aí me permitam que ainda não não estando na mesa mas saudá-los desembargador Luiz Sveiter e Cláudio de Mello Tavares ex-presidente do tribunal em nome de quem eu saúdo todos os membros do judiciário aqui presentes e servidores excelentíssimo senhor Marfan Vieira subprocurador geral da justiça em nome de quem saúdo todos os membros do ministério público excelentíssimo senhor Luciano Bandeira em nome de quem saúdo todos os advogados aqui presentes excelentíssimo senhor desembargador Zeraldo presidente do tribunal regional eleitoral excelentíssimo senhor doutor Marcio Pacheco vice-presidente do tribunal de contas do estado excelentíssimo senhor doutor Bruno Dubê procurador geral do estado uma saudação especial a todas as mulheres aqui presentes e aí eu quero retribuir o carinho que sua excelência a deputada Tia Ju expressou da tribuna em nome dela eu quero fazer uma saudação especial a todas as mulheres aqui presentes senhoras e senhores senhoras e senhores eu vejo os senhores que eu não me referi aos homenageados e propositadamente porque vou fazê-lo agora me dirigindo aos desembargadores Lúcia Regina Esteves de Magalhães Renata Silvares França Faradel desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues e desembargador André Luiz Mançano Marques os verdadeiros homenageados desculpa e o desembargador Tiago Santos Silva desembargador do TRE os verdadeiros homenageados nesta festa nesta casa do povo eu deputado Rodrigo eu nunca vi uma festa tão uma solenidade de outorga de medalha tiradente tão concorrida vossa excelência teve toda razão em vir para esse para esse palco para esse cenário porque realmente este plenário representativo da história na história do Brasil ele tem que abrigar abriga hoje várias personalidades e se justifica que essa homenagem seja feita aqui manda o protocolo que eu seja breve não quero me estender mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre cada um dos homenageados e expresso eu farei informalmente porque todos os quatro homenageados são diletos amigos membros do poder judiciário diletos amigos e eu prefiro fazê-lo de forma espontânea de coração do que através de um discurso formal refiro-me inicialmente a desembargadora Lúcia Regina Esteves de Magalhães a desembargadora Lúcia é daquelas queridas amigas de longa data não é desembargadora vossa excelência foi defensora pública em 1900 passou no concurso de 1988 na defensoria pública e atuou em 14 municípios chegou ao poder judiciário em 1994 portanto sua excelência está há quase 30 anos na 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 justiça fluminense ou melhor dizendo dentro do poder judiciário no poder judiciário mas sua excelência tem uma característica eu a conheço desde a época em que presidi a chamada comáquia talvez a comissão mais importante do tribunal naquela época é a comissão que trata do primeiro grau de jurisdição e naquela época já desembargadora há algum tempo eu a convidei a integrar exatamente para para ter junto de mim alguém de vasta com vasta experiência nos assuntos do primeiro grau é é é com que todos saibam que quando nós chegamos a desembargadoria eu cheguei muito cedo o tempo nos impõe um certo afastamento do primeiro grau é natural porque começamos a julgar em segunda instância e os juízes vão vão se afastando naturalmente não é propositadamente então quando exercemos esses cargos precisamos ter junto de nós pessoas que nos fazem relembrar de onde viemos e nos trazer essa experiência foi isso que a desembargadora Lúcia fez naquela época desde então eu a trago no meu coração e ela tem me auxiliado muito tem me orientado e hoje faz parte da Lato Censo quer dizer numa das comissões de legislação e normas do tribunal e me auxilia na apreciação dos projetos que são que são levados tanto a apreciação desta casa como também no órgão especial do tribunal então desembargadora a homenagem foi extremamente merecida vossa excelência está de parabéns muito justa essa homenagem recebo meu afeto e meus aplausos desembargadora Renata Silvares França está aqui presente do meu lado os demais desembargadores eu os conheci recentemente um belo dia ano passado recebo um convite para jantar na residência da desembargadora quem era desembargadora naquela época quem era a candidata Renata eu não sabia não conhecia fui colher informações sim deputado porque eu sou daqueles eu não deixo entrar qualquer um no tribunal tribunal tem eu acho que é uma casa nós temos que estar atentos a quem quer entrar e fui conhecer a desembargadora hoje foi como me permita dizer desembargadora me permita o Luiz Felipe dizer foi amor a primeira vista no bom sentido obviamente recíproco presidente é a desembargadora é extremamente culta colecionadora de arte tanto que vai me ajudar agora num projeto no tribunal e a desembargadora é tem um coração imenso ela desde então não importa que caminho ela seguiu ela está ao meu lado ela está ela recebe a minha admiração ela eu tenho um carinho imenso por ela ela entrou na cota do ministério público sei que teve uma carreira porque conversamos muito eu e vários membros na época do ministério público a respeito sei que ela muito respeitada dentro daquela instituição como está sendo hoje reconhecido seu trabalho e muito respeitado então desembargadora Renata essa homenagem que o povo cluminense através desta casa lhe dá lhe presta é como eu disse justa é o reconhecimento desta casa desta casa do povo a vossa excelência está de parabéns desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues é outro também querido não conhecia o desembargador mas vários amigos do tribunal já tinham me falado sobre ele e também fui pesquisar quem era o Vitor Marcelo e ouvi os membros do tribunal regional eleitoral que tinham trabalhado com sua excelência lá no tribunal regional eleitoral e todos a unanimidade só tinha tinham elogios a ele vi que realmente o tribunal ganharia com a vinda dele para para a nossa casa mas também laços próximos de pessoas ligadas indicavam para mim que ele seria um bom candidato evidente que com isso eu passei também a tê-lo ter uma expectativa de encontrá-lo dele vir a integrar e foi com muita felicidade quando eu vi que sua excelência governador do estado o nomeou o escolhendo numa lista triples então também o desembargador Vitor Marcelo recebe essa homenagem e entendo como muito justa que o povo fluminense através de sua assembleia da assembleia de deputados faz a ele por fim o desembargador André Luiz Manzano Marx o mais novo de todos o mais jovem de todos o desembargador André conheço das lides florences como várias vezes ia ao meu gabinete defender os interesses legítimos obviamente daqueles que defendia chegava lá muito falante muito jovem e apresentava sua tese e eu como sempre um desembargador mais formal ouvia ouvia calado e as vezes sua excelência esperava uma posição minha e eu calado estava calado ficava e dizia que eu ia apreciar mas aos poucos fui conhecendo o desembargador André Marques sei que ele vai crescer muito ao tribunal vai trazer a jovialidade como todos os demais também trazem vai trazer a jovialidade e aos poucos vai entender o espírito do tribunal sua excelência também recebe entendo como justa homenagem que recebe dessa casa então deputado Rodrigo Bacelar são são como ah sim e o doutor Tiago me pergunto desculpa o doutor Tiago é estou conhecendo agora a mais recente e pessoalmente desembargador que o conheço agora mas não de nome já o conhecia já o conhecia de nome por referências que os meus colegas do tribunal regional eleitoral integrante portanto da corte fluminense é indicavam para mim sei que vossa excelência também como os demais recebem recebe essa justa homenagem tenho certeza que é devido essa homenagem a vossa excelência estou tendo essa satisfação de conhecê-lo agora presentemente mas de nome já o conhecia bastante portanto deputado Rodrigo é com muita satisfação que aqui compareço como chefe do poder judiciário muito feliz não só por estar com vossa excelência que tornamos nos tornamos amigos é não tenho hoje no deputado Rodrigo parcelar realmente um parceiro de luta por aquilo que é que é devido ao povo fluminense cada um na sua área o deputado lutando né pela na assembleia por bons projetos e eu trazendo contando com o apoio de vossa excelência para aquilo que o poder judiciário necessita e também vejo ali representando o governador o secretário Nicola também cuja amizade foi tem sido estreitada nesse momento e traduz na sua pessoa também o apreço que eu tenho pelo governador não poderia deixar de estar aqui representando o poder judiciário e trazer parabenizar deputado Rodrigo a vossa excelência pela iniciativa porque vi que a iniciativa é de vossa excelência na propositura desses nomes vossa excelência teve uma visão enorme ao trazer esses nomes para serem homenageados nessa casa recebam todos o meu afeto o meu carinho e os meus parabéns pela merecida homenagem muito obrigado deputado obrigado excelentíssimo presidente amigo doutor Ricardo quero aproveitar o ensejo para saudar a presença do desembargador do TRF professor William Douglas do nosso presidente da câmara municipal do Rio de Janeiro Carlo Caiado que não pôde comparecer mas pediu que trouxesse os cumprimentos de felicitações a cada homenageado aqui dessa noite nosso querido amigo sempre deputado estadual Hélito José doutor Marcelo Moura juiz do trabalho da 19ª vara do TRT Priscila Nunes diretora da Caixa doutor Sidney Sanches presidente do IAB Institutos Advogados Brasileiros Sérgio Maciel diretor de relações institucionais da Record TV meu querido amigo também doutor Marcos Brito nosso grande diretor dessa casa dando seguimento a essa noite agora daremos início aos protocolos de entrega do título benemérito do estado do Rio de Janeiro a desembargadora Lúcia Regina Esteves de Magalhães essa homenagem foi proposta pelo deputado estadual e presidente da LERJ na 12ª legislatura nosso querido amigo deputado André Siciliano que na impossibilidade de comparecer à cerimônia confiou a deputada estadual Tia Ju a missão de entregar essa justa homenagem passo a palavra a doutora Lúcia Regina Esteves vamos fazer entrega primeiro né depois vossa excelência fala acho que fica mais arrumadinho tchau 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 Obrigado. Desembargadora, a palavra é de V. Exª, por favor. Senhor Presidente, do Estado do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Mitioni, representando o nosso governador, Cláudio Castro, em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Executivo Estadual. Excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Brable, em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, em nome de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Ziraldo Maia, em nome de quem cumprimento todos os membros da Justiça Eleitoral. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, representado pelo subprocurador-geral Marfan Martins Vieira, em nome de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor presidente da OAB, Luciano Bandeira, em nome de quem cumprimento a todos os advogados e advogadas. Gostaria de consignar a presença honrosa dos nossos ex-presidentes do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Veiter e desembargador Cláudio Melo Tavares. Cumprimento os colegas agraciados e seus familiares, procuradores e demais autoridades, servidores e amigos, senhores e senhoras. Gostaria de iniciar meu pronunciamento dizendo que me sinto muito honrada por estar sendo homenageada pela segunda vez nessa Casa Legislativa. Em 9 de dezembro de 2015, fui condecorada com a maior honraria do Estado no âmbito do Poder Legislativo, a Medalha Tiradentes. Sei que pudesse imaginar que quase oito anos depois, estaria de volta a esta Casa Legislativa para receber nova homenagem, o título benemérito. Nesta solenidade, podemos observar que estão sendo agraciados integrantes do Poder Judiciário, o que demonstra a harmonia e o respeito entre os poderes constituídos no Estado, consagrados na nossa Constituição Federal. É um momento ímpar de minha trajetória, que se iniciou na Defensoria Pública, instituição que muito me realizou pelo contato próximo com os assistidos, suas histórias de vida, as mais variadas demandas. Posteriormente, ingressei, através de concurso público, na magistratura, exercendo meu munos em diversas comarcas do Rio de Janeiro. Atuei como juiz eleitoral em vários municípios, nos quais tive a oportunidade de manter contato com eleitores, servidores, voluntários da justiça eleitoral, assim como candidatos, participando e contribuindo ativamente da festa da democracia. Momento supremo e sacrado do exercício da soberania popular através do voto. Em continuação à minha trajetória profissional, em 17 de setembro de 2019, fui promovida ao cargo desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do qual tenho muito orgulho e integro o colegiado da 18ª Câmara de Direito Privado. Ressalto que estamos em um momento no qual se espera do Poder Judiciário respostas céleres, efetivas e que valorizem a cidadania e o Estado democrático de direito, sendo minha atuação diária pautada em concretizar tais premissas. O magistrado deve atuar sem descurar da humanidade, da função social, dos limites do direito, o qual deve ser aplicado com independência, autonomia e isenção, prática que exercício diariamente na judicatura. Receber tão honroso título das mãos, novamente, da deputada estadual Tia Ju, que também representa as nós mulheres no âmbito do poder legislativo, é um grande privilégio. Agradeço a indicação feita pelo então deputado e presidente desta Casa Legislativa, André Siciliano. Agradeço ao presidente desta Casa, deputado Rodrigo Bacelar, e a todos os mais deputados dela integrantes. Agradeço a Deus por renovar diariamente minhas forças, permitindo que continue prestando a jurisdição, sempre com imparcialidade e justiça. Agradeço, por fim, a minha família, em especial aos meus pais, Lujan e Maria José, que, além de seu infinito amor, incultiram-me, desde cedo, os valores éticos e morais para uma existência reta, tendo-me propiciado uma formação escolar e extracurricular suficiente para o exercício da atividade jurisdicional, razão pela qual mantenho íntegras e intocadas suas lições, que muito me são caras. Sou muito grata pelo reconhecimento que hoje me é conferido nesta cerimônia, momento em que ficará sempre marcado em minha memória. Agradeço a presença dos amigos e o carinho de todos que aqui compareceram. Meu muito obrigada. Registrar também a presença do príncipe do Benin, Abu Dacar. do prefeito de Mesquita, nosso amigo Jorge Miranda, que se faz presente também, da querida amiga deputada Élica Taquimoto, chegou também, está ali do ladinho, do meu amigo Douglas Ruas, do nosso presidente do Detran, do Rio de Janeiro, querido amigo Adolfo Konder. O nosso amigo também, doutor Daniel Homem de Carvalho, presidente da Associação do Comércio do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Agora iniciaremos as entregas das medalhas tiradentes. Primeiro, agraciado ao desembargador André Luiz Manzano Marques, homenageado por iniciativa do deputado estadual Rosenberg Reis, a quem convido para subir aqui para fazer a entrega desta homenagem. Por favor. Aplausos. 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 Convido Vossa Excelência para fazer uso da palavra querido desembargador doutor André Marques Boa noite a todas e todos queria aqui reiterar o cumprimento já feito a todas as autoridades presentes de todas as esferas de poder, todos os níveis na pessoa do seletivo senhor presidente dessa igreja Casa de Leis deputado meu amigo, meu querido irmão Rodrigo Bacelar e também na pessoa de outro grande amigo e irmão deputado Rosenberg Reis que teve iniciativa desse projeto de resolução que culminou com a medalha Tiradentes a mim hoje conferida a maior comenda do estado do Rio de Janeiro um gesto que me emociona e me toca muito porque me remete às minhas melhores memórias do começo da minha vida adulta e profissional e eu digo isso porque primeira vez que eu tomei conhecimento da existência da medalha Tiradentes foi quando eu vi meu querido e saudoso pai o Biratão Marques que muitos aqui conhecem como Bira recebê-la tem aproximadamente 30 anos eu era menino começando ainda talvez iniciando a faculdade e a partir dali eu fui pesquisar o que significava a medalha Tiradentes o porquê da sua entrega e principalmente os requisitos que os dignitários dela tinham que preencher para poderem recebê-la imediatamente veio à minha cabeça duas ideias uma primeira que confirmou mais ou menos o que eu sabia o que eu ouvia desde garoto que era meu pai era meu pai era demais obviamente não não com essa palavra tão polida menino novo começando não posso falar o que eu falei naquele momento mas era assim confirmou que eu já sabia mas a segunda ideia foi um pouco desanimadora porque eu percebi que seria muito difícil ou quase impossível eu chegar a receber conquistar a medalha Tiradentes e o mais interessante é que depois desses 30 anos atuando no mundo jurídico primeiro como estagiário acadêmico de direito depois e hoje vi ali tive a honra de receber em meu gabinete fez questão de me trazer e dirigiu para mim e isso me mostra o quanto que eu sou muito feliz desembargador Luiz desembargador Luiz desembargador Luiz me conduziu de carro até aqui ele dirigindo dispensou o motorista e me trouxe até aqui junto com o desembargador Vito depois advogado ele que me ele que me deu o estágio o primeiro estágio depois que eu saí do estômago do meu pai foi ele que me deu fiquei muito feliz e isso pra mim é muito eu recebo com muita gratidão desembargador e assim chamo como sempre chamei sempre chamarei não consigo chamar de Luiz não consigo e desse último ano como desembargador tomamos posse há aproximadamente um ano sábado fizemos um ano de empossados foi esse tempo que hoje me fez poder estar aqui recebendo a medalha Tiradentes com muita honra com muito orgulho sem ter feito qualquer planejamento pra isso qualquer projeto mas acabou acontecendo nesse momento acaba passando um filme na minha mente o filme da vida todos aqui em algum momento já passou por isso eu com um filme com vários episódios de clímax vários episódios de anticlímax e agora nesse gran finale podemos assim dizer é com muita honra Rosenberg muito obrigado por essa sua iniciativa é com muita honra que hoje e com muita alegria é que eu hoje posso dizer olhar pro céu e dizer pai eu consegui estou levando a segunda medalha Tiradentes pra casa muito obrigado a todos que vieram aqui pelo carinho da presença um beijo no coração nossa próxima agraciada com a medalha Tiradentes é a doutora Renata Silvares França Fadel a homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual e presidente da LERJ na 12ª legislatura nosso querido amigo deputado André Siciliano a deputada estadual Tiaju também fará essa entrega da LERJ Aplausos Amém. Amém. Convido a desembargadora homenageada, doutora Renata França, para sua saudação. Boa noite a todos que vieram aqui nessa noite chuvosa, prestigiar e engrandecer esse evento. Para não cansá-los, eu gostaria de cumprimentar os presentes, os integrantes da mesa, as autoridades dos poderes legislativo, executivo, judiciário e membros do Ministério Público aqui presentes. Também os advogados, funcionários, servidores, amigos e familiares nas pessoas. Do presidente desta casa, o querido deputado Rodrigo Bacelar, do secretário-chefe da Casa Civil, que hoje representa o governador Cláudio Castro, doutor Nicola Micione, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, meu querido amigo desembargador Ricardo Cardoso, do subprocurador-geral de defesa de prerrogativas do Ministério Público, doutor Martins, Marfan Martins Vieira, também um querido amigo, do presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira. Aprendi com o professor, querido e também brilhante orador, o saudoso desembargador Silvio Capanema, que o melhor discurso é aquele onde o primeiro parágrafo mais se aproxima do ponto final. Em homenagem ao antigo mestre, a paciência de todos, prometo ser breve. Me sinto imensamente honrada e feliz em receber hoje, sob a presidência do meu amigo, deputado Rodrigo Bacelar e pelas mãos da queridíssima Tia Ju, o conjunto de medalhas Tiradentes. A frase em latim, libertas, queseratamen, que se encontra gravada em seu corpo, significa em nossa língua, liberdade ainda que tardia. Um dos lemos da Inconfidência Mineira, que teve o nosso herói Tiradentes como um dos principais e mais fervorosos personagens. E cujo mais importante objetivo era de libertar o nosso país de domínio colonial português. Diz-se o nosso mártir, cujo único crime foi o de ousar sonhar com a liberdade, ao ouvir a sua sentença de morte, que se mil vidas tivesse, mil vidas daria pela libertação da sua pátria. Os ideais de liberdade e justiça, tão presentes no movimento da Inconfidência Mineira, devem nortear e conduzir o atuar de todo e qualquer aplicador do direito. E por isso essa homenagem significa tanto para todos nós. O momento hoje é de agradecer. Há pouco mais de um ano, eu e mais quatro desembargadores, dentre os quais os meus colegas André Marques e Vitor Marcelo, também homenageados nessa data, tomamos posse no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizando um sonho pelo qual tanto lutamos. Agradeço a Deus que, na sua infinita bondade, tem me dado tão mais do que mereço. A minha família, que sempre esteve comigo e sempre acreditou nos meus sonhos. Ao meu companheiro de todas as lutas, Luiz Felipe Conde, ele que acredita em mim e me impulsiona adiante, até mesmo quando sinto não ter mais vigor e energia. E aos meus filhos amados, Marcos e Marcela. Toda a minha força vem deles dois. Tudo o que eu faço é por eles. É deles que vem a minha vontade de dar a minha contribuição, ainda que pequena, para que esse mundo seja um lugar melhor. Gostaria também de expressar a alegria imensa que eu sinto em voltar a essa casa. Lugar onde fiz tantos amigos, muitos dos quais estão aqui hoje. Tia Ju, que me entregou a medalha. Deputado Marcelo Cabileireiro, deputado Noel. Tantas pessoas queridas. Márcio Pacheco, deputado Rosenberg. Muito bom reencontrá-los aqui nessa casa, que passou a fazer parte da minha história. Sempre fui recebida e acolhida aqui com muito carinho e gentileza. No meu percurso rumo ao sonho de ser desembargadora do Tribunal de Justiça, vim muitas vezes aqui. E nessas vindas, muito aprendi. Passei a entender a importância do diálogo e da cooperação entre as instituições. Temos que caminhar juntos, sempre pensando em dar o nosso melhor e fazer o bem. Nunca nos esquecendo que o destinatário final de nossas ações é o jurisdicionado. Mais do que procurar o que está errado numa ou outra instituição, compreendi que devemos sempre viabilizar as boas iniciativas, dentro da ética, da moralidade e de acordo com a lei. Mas com o pensamento e o coração abertos, e não o contrário, para que os bons projetos se concretizem, sempre visando e tendo em mira o bem comum. Encerro o meu discurso falando sobre liberdade e gratidão. E, para tanto, citarei autores que falaram sobre esses temas muito melhor do que eu seria capaz. Rui Barbosa dizia que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. E que a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Como a palavra também é o principal instrumento de trabalho dos profissionais da política e do direito, achei pertinente a citação. Para falar de reconhecimento, citarei Cícero. Para quem nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Sinto ainda o pai de uma grande amiga. Eu tinha visto ela aqui, não sei se ela ainda está presente. A Márcia Piat Gorski. Poeta e magistrado de Skol, que, infelizmente, eu não conheci e nos deixou de forma prematura. Seu nome era Zalkin Piat Gorski. Recebi de sua ex-esposa, no dia da minha posse como desembargadora, parte de seu discurso, no dia em que ele ingressou na magistratura deste Estado. E, desde então, suas palavras norteiam o meu atuar enquanto julgadora. Ao subir na tribuna, após ter sido empossado, ao final de sua fala, ele disse, por piedade, Deus seja comigo. Se acaso o meu irmão impõe a pena, que seja redenção e não castigo. Muito obrigada a todos. Agora, gostaria de pedir, encarecidamente, que o deputado estadual, doutor Sergin, entregue a medalha, representando o deputado Jair Bittencourt, o autor da homenagem, a medalha é o doutor Vito Marcelo Aranha Afonso Rodrigues. Por favor. Aplausos. 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 Amém. Passo a palavra agora ao homenageado nosso querido desembargador Dr. Vitor Marcelo Rodrigues, por favor. Boa noite a todos. Confesso que havia preparado um discurso, mas vários homenageados já falaram. Então, para não me tornar repetitivo, e considerando que os homenageados que me antecederam já nominaram todas as autoridades presentes, eu peço vênia para saudá-las na pessoa do nosso anfitrião, presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacelar. Lembrei, ainda há pouco, do saudoso advogado Celso Fontenelle, que dizia o seguinte, discurso bom é discurso curto. E se for curto, não precisa ser bom, porque todo mundo gosta. Então, eu vou tentar ser o mais curto possível. As minhas primeiras palavras, obviamente, são de agradecimento. De agradecimento a todos os parlamentares desta casa, que aprovaram o meu nome e dos demais homenageados, para recebermos a medalha de Tadentes e o título Benemérito, caso da minha querida Lúcia. É óbvio que uma saudação especial ao deputado Jair Bittencourt, que foi quem indicou o meu nome para receber tal honraria. Preciso agradecer também ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Cardoso, pelas palavras elogiosas, carinhosas, com que me dirigiu nessa solenidade. E saiba, presidente, da minha admiração pela sua cultura e honradez. Quero agradecer a presença de todos vocês, todos os senhores, amigos muitos de longa data, outros mais recentes, mas todos com uma participação especial na minha vida. E é uma emoção imensa dividir esse momento com os senhores. Muito obrigado por estarem aqui. Como disse ainda há pouco a desembargadora Renata, faz um ano que nós tomamos posse no Tribunal de Justiça, passou rápido. E eu fui tão bem recebido pelos desembargadores daquela casa, do tribunal da nossa casa, onde estou aprendendo e digo, acho que vou continuar aprendendo sempre, a tentar ser um bom julgador. Que é essa a minha função, não é desembargador Luiz Veita? Meu padrinho, que entrou comigo no dia da minha posse. Aliás, foi isso que você me disse. Também quero dizer aos senhores que é uma satisfação imensa receber essa medalha nesse prédio histórico, porque as últimas que eu estive presente foram lá na Rua da Ajuda. E aqui tem um elã, tem um brilho, é diferente. Esse prédio tem uma história. Antes dele ser construído, foi aqui que Tiradentes ficou preso na cadeia velha. Então, o seu nome do prédio vem desse fato. E também porque, neste local, vários acontecimentos na República marcaram história ao seu tempo. Posso, só a título de ilustração, lembrar que aqui funcionou a Câmara Federal, quando aqui era a República, Câmara do Instituto Federal, de 1926 até 1960. E olha o detalhe, neste período, todos, todos os presidentes da República, de Washington Luiz a Juscelino Kubitschek, tomaram posse nesse prédio histórico. Que depois, quando a capital da República foi para Brasília, abarcou a Assembleia Legislativa da Guanabara, 15 anos depois, se transformando em Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em invasão da fusão. E vejam os senhores, que é neste prédio, com tanta história, que hoje, todos serão testemunhas, foram testemunhas, da outorga dessa maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nós. Então, é realmente uma emoção ímpar. E eu não poderia deixar de fazer esse destaque. É claro, claro, se a honraria é a maior do Legislativo do Rio de Janeiro, surge para nós uma responsabilidade imensa. Qual? A responsabilidade de continuar contribuindo para que esse Estado retorne ao seu papel de destaque no cenário nacional. E isso só será possível com o diálogo entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a OAB, o Ministério Público, o IAB, o Tribunal de Contas, enfim, a sociedade civil como um todo. E aí, feitos esses comentários, eu quero terminar fazendo um agradecimento à minha família, às mulheres da minha família que estão aqui presentes. A minha mãe, sem os seus ensinamentos, eu não teria chegado aqui, e com quem eu irei compartilhar essa homenagem. A minha querida tia Lúcia, a minha filha Maria Eduarda, primogênica, Sofia, que ficou em casa estudando, que me enchem de orgulho e cujo futuro eu prevejo brilhante. A minha irmã, Aline Rodrigues, que, apesar de mais nova, é a minha conselheira. E Ellen, minha mulher, amiga, companheira, que está sempre ao meu lado, me apoiando em todos os meus, nossos projetos. Eu quero declarar de público que você é o amor da minha vida. E assim, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Vítor Marcelo. Antes de a gente convidar o próximo agraçado, gostaria de registrar a presença do nosso excelentíssimo desembargador Carlos Sandro de Oliveira. Estou vendo sentadinho ali escondido, mas o olho está buscando aqui todo mundo. Muito obrigado pela presença de V. Exª. Agora, para finalizar as entregas, eu convido meu querido amigo deputado estadual Sérgio Fernandes, autor da homenagem, para entregar a medalha ao desembargador do TRRJ no bienio 2022, doutor Tiago Santos Silva. Por favor. Obrigado. Aplausos Convido o agraciado doutor Tiago Santos Silva para fazer o uso do nosso agraçado. da palavra. Boa noite a todos e todas. E, realmente, cumprimento o meu querido amigo, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, e aproveito também, para não ser cansativo, para cumprimentar todas as autoridades presentes. Nesse momento singular, quero agradecer de forma especial o deputado Sérgio Fernandes por essa honraria. O deputado Sérgio Fernandes tem, em suas pautas, a principal pauta que ele defende é a educação. Eu costumo dizer que a educação é a base, a base verdadeira para a transformação de vidas, deputado. A educação é a bússola que sempre me guiou e que me guia diariamente na minha carreira, nas minhas relações e na minha vida. Portanto, deputado, a minha gratidão por essa honraria é eterna. Aproveito também para saudar e agradecer a todos os parlamentares fluminenses e também de forma especial ao meu amigo, fraterno e conterrâneo, deputado doutor Sérginho. Saúdo também todos os magistrados, advogados e advogadas presentes e registro que é uma honra receber essa honraria, juntamente com desembargadoras e desembargadores tão queridos por mim. Recebo essa homenagem não como uma honraria individual e sim como uma homenagem à justiça eleitoral fluminense. Tive a honra de exercer o mandato no TRE e ali pude constatar o empenho incansável de todos os magistrados e servidores no cumprimento de suas missões e na defesa da nossa democracia. Aproveito para saudar de forma muito especial o presidente do TRE, desembargador João Geraldo Maia, ao qual tive um convívio fraterno e grandiosas lições. Em seu nome, presidente, saúdo todos os membros da corte, magistrados eleitorais, servidores da justiça eleitoral fluminense. Ali fui cumprir uma missão e fui recebido como uma verdadeira família que tenho muito carinho até hoje. Por fim, de maneira muito especial, saúdo meus pais, Luiz e Kátia, a minha amada esposa Jéssica Guimarães, meus filhos Guilherme e Lara. E motivado por esse infinito amor, saúdo todos meus queridos amigos e amigas. E na pessoa do meu amado irmão, desembargador Luiz Sveiter, saúdo também, de forma muito especial, os meus fraternos irmãos e a nossa aliança diária pela igualdade, liberdade e fraternidade. Meu muito obrigado a todos e todas que se fizeram presente nesse dia chuvoso. Vocês são todos especiais na minha vida. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago, pelas palavras. Antes de encerrar a sessão, gostaria de informar que as visitas guiadas ao Palácio Tiradentes estão de volta. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras. Também não posso deixar de registrar o agradecimento a cada profissional dessa casa que contribuiu para que esse evento acontecesse. Departamento de Cultura da Assembleia, TV Alerje, Cerimonial, Comunicação Social, Segurança, Departamento Médico, Departamento de Som e a cada assessor e assessora dessa casa. Aproveito para convidar a cada um dos senhores para um coquetel que será oferecido no saguão do nosso presidente Getúlio Vargas, localizado aqui na entrada do Palácio. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado à presença de cada um. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.